Abertura A surpresa no chapéu começou a se mexer O vovô desesperado não sabia o que fazer Do re, do re, do re, do sofa Depois da confusão o vovô foi me acalmar Mostrou o que estava dentro, nem podia imaginar Do re, do re, do re, do sofa Finalmente a surpresa para todos revelou O vovô tinha uma galinha e um ovo ela botou Do re, do re, do re, do sofa Do re, do re, do re, do re, do re, do re Do re, do re, do re, do re, do sofa Do re, do re, do re, do re Do re, do re, do re Do re, do re, do re Do re, do re Do re, do re, do re Do re, do re, do re Do re, do re Do re, do re Do re Do re O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achar O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada O cravo saiu ferido e a rosa despedaçada O cravo ficou doente, a rosa foi visitar O cravo teve um desmaio e a rosa foi se achar Meu nariz é de palhaço e meu cabelo também é Meu sapato é muito velho e tem cheiro de chulé Minha roupa é colorida e eu só faço palhaçada No ciclo tem alegria, diversão da criançada Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a roupa no alto, vem comigo, vem brincar Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a roupa no alto, vem comigo, vem brincar Meu nariz é de palhaço e meu cabelo também é Meu sapato é muito velho e tem cheiro de chulé Minha roupa é colorida e eu só faço palhaçada No ciclo tem alegria, diversão da criançada Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a roupa no alto, vem comigo, vem brincar Pula, pula pra direita, roda, roda, se parar Joga a roupa no alto, vem comigo, vem brincar Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Vou fazer um desafio, quero ver você falar Escolhi uma cidade pra você cumprimentar Não vai travar a sua língua, preste muita atenção O pessoal da sociedade tem amor no coração Pindamonhangaba Pindagoiabada De novo Pindamonhangaba Pindamonhangaba Aê! Acertou! Parabéns é isso aí, você fez com muito amor Você é inteligente, você é um vencedor Parabéns é isso aí, você fez com muito amor Você é inteligente, você é um vencedor Tem um novo desafio, quero ver você falar Escolhi outra cidade pra você cumprimentar Não vai travar a sua língua, preste muita atenção O pessoal dessa cidade tem amor no coração Caraguatatuba Caraguatatuba Caraguatachuba Mais uma vez, agora você consegue Caraguatatuba Aê! Acertou! Boa, 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 boa Parabéns é isso aí, você fez com muito amor Você é inteligente, você é um vencedor Parabéns é isso aí, você fez com muito amor Você é inteligente, você é um vencedor A mulher do sapo cururu Na beira do rio Quando o sapo canta uma vida Porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma linha para o casamento Carro cururu, na beira do rio Quanto o sapo dá uma linha para manter a fé A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma linha para o casamento Carro cururu, na beira do rio Quanto o sapo dá uma linha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma linha para o casamento Carro cururu, na beira do rio Quanto o sapo dá uma linha é porque tem frio A mulher do sapo deve estar lá dentro Fazendo o rei de uma linha para o casamento Fazendo o rei de uma linha para o casamento Fazendo o rei de uma linha para o casamento Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou o meu coração Se eu roubei, se eu roubei Em teu coração É porque, é porque te quero bem Se esta rua, se esta rua fosse minha Eu mandava, eu mandava ladrilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou o meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração Tu roubaste, tu roubaste o meu também Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Boe, 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 boe Boe da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boe, boe, boe Boe da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boe, boe, boe Boe do Piauí Pega este menino que não quer dormir Boe, 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 boe Boe, boe, boe Boe do Piauí Boe do Piauí Pega este menino que tem medo de careta Boe, boe, boe Boe da cara preta Pega este menino que tem medo de careta Boe do Piauí Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau Pau Borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti, poti Perna de pau Olho de vidro E nariz de pica-pau Pau, pau 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 Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pinga-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pinga-pau Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pinga-pau Pau, pau! Vamos brincar o jogo do banquinho O vovô vai perguntar e você tem que saber A resposta da pergunta que ele vai te fazer O que é o que é? Frutas com a letra M Melão Melancia Maracujá Morango Eu não sei Xiii! Acabou o seu tempo! O Raul perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho e saia de macio O Raul perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho e saia de macio Vamos brincar o seu banquinho O vovô vai perguntar e você tem que saber A resposta da pergunta que ele vai te fazer O que é o que é? Animais com a letra C Cachorro Cavalo Coelho O Raul perguntou Você não acertou Pegue o seu banquinho e saia de macio O Raul perguntou Você não acertou Olha aí você venceu Vovô Raul! 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 Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Vovô Raul! Vovô Raul! Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também É pique, é pique, é pique, é pique, é pique, é pique Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Viva! 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 Muitas felicidades, muitos anos de vida Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha muita saúde e amigos também Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém Tenha tudo de bom, o que a vida contém